Prepare-se para perder tudo investindo em criptomoedas, dizem reguladores da União Europeia. Pois é, galera, olha isso aí, ó. Reguladores da União Europeia estão avisando, estão falando que você pode perder todo o seu dinheiro ali investido nas criptomoedas. Eu estava vendo essa matéria aqui, né, e achei essa matéria muito importante e resolvi trazer pra vocês e eu quero saber de vocês aí no final o que vocês acham. Olha só, a crescente popularização das criptomoedas continua preocupando reguladores da União Europeia. Segundo o artigo da Reuters desta quinta-feira, dia 17, os mesmos afirmaram que investidores possuem uma grande chance de perder todo o seu dinheiro ao investir em tais ativos. Além disso, o texto também menciona o consumo de energia de certas criptomoedas, provavelmente referindo-se ao próprio Bitcoin, a maior criptomoeda do mercado. A fala acontece poucos dias após o parlamento europeu votar contra o banimento da mineração do tipo Proof of Work, né, que é o caso do Bitcoin. Embora tal aviso pudesse ser de grande ajuda ao alertar investidores sobre golpes reais, certas partes do texto parecem estar mirando no setor como um todo. Em outras palavras, não educam e só criam pânico. Investidores podem perder todo o seu dinheiro, isso aí é o que os caras afirmam nessa guerra de nervos que está acontecendo. Embora variações de preço sejam algo comum em qualquer mercado, como a queda de 50% das ações do Facebook em seis meses ou de 77% da Alibaba em pouco mais de um ano, Reguladores insistem que o único mercado que contém riscos é o de criptomoedas. Na nota dos reguladores, compartilhada pela Reuters, os mesmos afirmam que há uma chance muito alta de que investidores percam todo o seu dinheiro investido em criptomoedas. Os consumidores enfrentam a possibilidade muito real de perder todo o dinheiro investido se comprarem esses ativos. Indo além, o texto acerta em alertar iniciantes neste mercado para fugirem de ofertas que são boas demais para serem verdade. Nesse ponto aqui, eles têm razão, tá? Vocês iniciantes aí, tomem bastante cuidado porque o que mais existe aí são pessoas interessadas em tirar o seu suado dinheirinho, né? Então vocês já sabem, quer comprar criptomoedas com segurança? Binance é o lugar, tá? Binance ou Binance, como você queira chamar. Afinal, é impossível oferecer garantia de rendimentos, mesmo sendo valores baixos. E este mercado está cheio de golpistas. Os consumidores devem estar atentos aos riscos de anúncios enganosos, inclusive através de mídias sociais e influenciadores, aponta o comunicado. Os consumidores devem ser especialmente cautelosos com promessas de retornos rápidos ou altos, especialmente aqueles que parecem bons demais para ser verdade. Por fim, os reguladores também mostram-se preocupados com a energia consumida pela mineração de certas moedas, especialmente as duas maiores do mercado, Bitcoin e Ethereum. Contudo, é tal energia que mantém estes projetos tão seguros. Pois é, galera. Antes os caras tinham várias preocupações e agora estou vendo que eles estão batendo ali fortemente na situação ali de poder preservar a natureza, do gasto de energia, né? Essa energia aí que o Bitcoin e as demais criptomoedas utilizam, eles vêm falando que isso aí está prejudicando o meio ambiente. A verdade é que sabemos que em parte sim, mas se formos levar em consideração tudo que prejudica o meio ambiente, eu acho que nós vamos fechar a porta do mundo, vamos sair fora e o último que sair apaga a luz. Eu acho que realmente isso aqui faz parte de toda uma perseguição quanto ao mercado de criptomoedas, porque os caras sabem que isso aqui é um mercado descentralizado e eles não querem perder o domínio, né? Da grana que você tem ali, né? Eles não querem que você tire ali o dinheiro do banco, que o banco lucra com aquilo ali. Eles querem que você deixe o seu dinheiro ali no banco, mas infelizmente ou felizmente as pessoas estão cada dia que passa ali abrindo os seus olhos, né? E visualizando um mercado amplo que existe, um mercado com muitas possibilidades. A verdade é também que sabemos que é um mercado de riscos, né? É um mercado de altos e baixos e nós não estamos seguros. Mas você não tem segurança nem no mercado de criptomoedas, nem no mercado tradicional das ações, porque ambos, digamos assim, deixam você sujeito a oscilações no mercado, empresas podem falir e você perdeu o seu dinheiro todo. Então, tanto lá quanto cá, você tem ali a possibilidade sim de ter prejuízo. Mas aquele negócio, né? Quantas pessoas, né? Várias pessoas, milhares de pessoas já conseguiram ter aí valorização, aumento de capital, sucesso nesse mercado. E o bom é que muitas das vezes aqui, você entra com uma pequena quantia e ao longo do tempo ali tem uma valorização ali muito considerável e você consegue ter um retorno de capital gigantesco. A verdade é que os caras não querem que você alcance o patamar que você deseja, porque senão você vai ter que frequentar ali os mesmos lugares que eles, né? Eles não querem ver vocês ali no mesmo restaurante que eles, eles não querem ver vocês ali voando de primeira classe, eles não querem ver você em um carro bom, em uma casa boa, morando no mesmo condomínio que eles. A verdade é que eles querem que vocês vivam à margem da sociedade e é dessa forma, né, que eles começam a atacar, eles usam as ferramentas que eles têm, eles usam ali essas desculpas para que o mercado seja abalado. Mas toma cuidado que muitas das vezes isso aí é utilizado simplesmente para fazer o gráfico cair, a criptomoeda ali, as moedas desvalorizarem, né, eles comprarem lá embaixo para poder vender ali com um lucro gigantesco. Então fica de olho, eu já trouxe isso aí para vocês várias vezes, né, vocês já estão aí veiacos nessa situação, então bora acompanhar. Mas eu digo uma coisa para vocês, esse mercado aí só tem o que? Tendência de crescer aí no longo prazo, tendência de trazer valorização no longo prazo. E é isso aí que nós esperamos, porque os números, né, os gráficos nos mostram esse avanço, os gráficos nos mostram aí essa expansão do mercado em todos os países e não tem para onde fugir. Eu acredito, aí eu quero saber de vocês aí, o que que vocês acham disso tudo? Coloca aí nos comentários o que que vocês acham dessa situação, beleza? Deixa um forte abraço para vocês e até a próxima!